Mas é ali, Clacinha, como é que foi aquele trâmite ali do início da tua carreira? Como é que foram os teus primeiros passos na música? A igreja, né? Eu cantei na escola, uma amiga minha me viu cantando, eu fiquei lá, cantarolando, e ela disse, olha sua voz bonita, fofoqueira, foi lá e chamou a professora. A professora escuta a Clacinha cantando, ela, canta aí, canta aí. Aí eu comecei a cantar, e daí a outra professora veio, e essa professora é Dilma, me convidou, você toparia cantar na igreja? Eu nunca tinha cantado pra ninguém na minha vida, só pro meu pai, eu cantava no quintal pro meu pai. Aí eu topo, fui, cantei, e de lá o irmão dela comprou um teclado, e me chamou, pediu autorização à minha mãe pra gente fazer um grupo lá musical e começar a cantar mesmo. Só que ficava, só ensaiava, só ensaiava, só ensaiava, eu digo, ai meu Deus, quando é que vai ter um show? Do agoniado pra ganhar dinheiro. Quando é que vai ter um show? Quando é que vai ter um show? Acho que demorou quase uns cinco, seis meses pra ter um show, e aí eu me lembro como hoje, meu primeiro cachê foi R$35,00. Na época eu dei, toma mãe, todinho, a pessoa fazia feira. Manhã foi lá, ainda comprou duas blusas pra mim desses R$35,00. Não sei como, não sei que magia foi essa. Duas blusas pra mim. Eu lembro, foi um arrozinho, um azul com um gatinho na frente. E começou daí. Desse grupo, tinha um balneário lá em Areia Branca, chamado, eu acho que era Balneário Boa Vista, de Dona Ninha. Se eu errei o nome, me desculpa, mas o balneário era de Dona Ninha, na época, que era mãe da professora e mãe do tecladista. E todos os domingos tinha música ao vivo. E a gente sempre abria pra bandas que estavam em destaque na época. E na época estavam em destaque Asas Morenas, Big Boys, muitas bandas boas de Sergipe. E aí a gente sempre abria show pra eles. E chegou um dia que uma banda de Itabaiana tocou lá, e me viu cantando. E automaticamente a cantora deles ia sair, eles lembraram. Aquela cantora de Areia Branca. Aí foram lá me buscar e eu comecei. Passei quatro anos nessa banda, a Explosão Musical, e de lá foi andando. Fui pra Seres do Palco, Forró Safado, Forró do Chefão, e estão aí. Dessas bandas assim, qual foi a banda que tu acha que te ajudou bastante na tua carreira, tanto pessoal como profissional? Mas a Explosão Musical foi uma escola, foi onde eu aprendi a cantar tudo. Porque lá a gente fazia cinco horas de show, e a gente cantava tudo, tudo mesmo. Pagode, forró, arrocha, sertanejo, vaquejada. A gente puxava bloco, a gente fazia tudo, tudo, tudo. Então lá foi uma escola. E a Seres do Palco também, que foi uma banda baile, que eu entrei. Eu fiquei um ano, porque logo, logo eu fui chamada pra Forró Safado. Lá também foi, eu aprendi músicas de rock, anos 80, anos 60, músicas, biquíni de bolinha. Essas músicas aí, eu aprendi a cantar lá. Então foi massa também, foi uma experiência muito boa. E a melhor da minha carreira de experiência foi a Forró do Chefão. Porque nós gravamos um clipe com Wesley Safadão, foi um negócio mais profissional. no estúdio, músicos consagrados gravaram o nosso CD, o Valci, o Pé de Ferro. Só a galera top mesmo gravou o nosso CD, então eu já cheguei lá em Fortaleza com... Meu Deus, que é isso? Que ano foi mais ou menos que você veio esse trânsito de sair de Sergipe já pra ir pra Fortaleza? Pra Fortaleza, eu acho que foi 2013 ou foi 14. Foi por aí, há 10 anos atrás. Acho que foi isso. Nessa faixa aí. Aí eu fiquei lá uns dois anos e depois retornei pra Sergipe, fui pra uma banda de lagarto chamada Forrozão Elite. Aí depois eu tinha decidido que não queria mais cantar em banda de ninguém. Ah, não quero mais cantar em banda de ninguém, não. Mas eu sempre fui apaixonada pelo forró também, né? Aí eu fui fazer barrazinhos em Aracaju, fiquei fazendo barrazinhos. Aí chegou a farra de barão, me botou uma proposta. Não, vem. Não vou impedir você de fazer suas festas também. Quando você quiser fazer suas festas, você pode fazer. Porque geralmente banda de forró é mais no São João, né? É, exatamente. Mas são mais datas comemorativas. Eu digo, então tá bom, já que você não vai impedir de eu fazer meus cachês também. Então vamos embora. Então fiquei lá e aí veio a pandemia. E aí ninguém falou mais nada, ficou por isso mesmo. Nunca mais ouvi falar da banda durante a pandemia. E aí eu fiquei tomando uma lá e aí me veio a ideia de trazer a Seresta de volta. Interessante. Antes de nós chegarmos nesse ponto de você trazer a Seresta de volta, você falou que cantou músicas de rock, forró, arrocha. Ou seja, banda da banda que cantava de tudo. Mas assim, quem eram as suas inspirações nessa época? Sempre foi Solange, Pablo e Ivete Sangalo. Assim, eu sempre gostei. Eu gostei de subir no trio. Eu tenho até um bloco em Areia Branca chamado Escolame, meu papai. E eu sempre gostei de subir no trio e ver a galera brincando, aquela alegria, as crianças. E eu comecei com um bloco até da Edilma, lá em Areia Branca. Ela tem um bloco chamado Artuzinho, que era bloco só de crianças. E quando eu comecei a cantar nesse bloco, ela me deu uma oportunidade. Porque no começo todo mundo dizia que nada, a classinha só canta a rocha. Não, a classinha só vai cantar a rocha. É só negócio de brega, é só negócio do povo beber cachaça. Aí eu disse, eu e a minha amiga Verônica, Verônica ficou lá, dá uma oportunidade a ela. Deixa ela subir no trio que você vai vir. Aí eu fui, é tanto que eu cobrei 500 reais só. Só paguei os músicos só para mostrar o meu trabalho. Me dá uma oportunidade, deixa eu mostrar o meu trabalho. E foi o bloco que ela mais vendeu camisa. Ela vendeu todas as camisas. E quando ela não me anunciou no segundo ano, esgotou as camisas de novo. No terceiro ano, esgotou de novo. Foi um mar de gente. Triplicou de gente. O Instagram tem página no Facebook, na verdade. Devido ao ano, tinha página no Facebook. Quem quiser ir lá conferir, pode ir e olhar a história do bloco Artuzinho. E foi um mar de gente. E aí depois, eu disse, agora vamos chegar junto. E aí, agora vamos dar uma metada no cachê da cantora. Aí, não, infelizmente, por causa dos patrocinadores, não dá mais. E aí Verônica disse, rapaz, meta a cara aí, faz teu bloco. Na segunda-feira não tem nada. Eu disse, rapaz, em plena segunda-feira. Isso não vai dar certo. Tem que ser muito, tem que ter bala na agulha. Eu digo, rapaz, rapaz, você me ajuda. Essa eu lhe ajudo. Eu vou atrás do patrocínio pra você e você divulga. Eu digo, combinado, então. Rapaz, primeiro ano, já vendemos 1.500 camisas. Olha. A segunda-feira foi gente demais. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Gente demais. O terceiro ano foi aumentando. Quarto ano. Aí veio a pandemia. E aí eu fiz a... Aí não consegui mais fazer. Devido à pandemia. E aí eu lancei a Serecha da Clessinha. Não teve mais agenda pra fazer o meu bloco, o meu dia. Mas eu fiz a ressaca e foi maravilhoso. Fiz a ressaca do carnaval com o nome Blocos que lembra papai. E foi muito bom.